Abertura 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 Me acalmar, me ensinar Me acalmar, me ensinar Me acalmar, me ensinar Me encantar Me formar Me amar Me acalmar, me ensinar Me torna Me torna Me encalmar Me encalmar Me encalmar Me acalmar Me acalmar Me acalmar Híria a vida, te adoro mais o que faz. Tchau, tchau. E a minha roupa não é isso? Pegue seus braços agora O mais alto que você poder é Fica também forte, te amei Canta todos os aguentos Vixe e rádio É o meu coração 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 E a calma precisa me educar E a calma Ensina Me educar É o meu coração É o meu coração Diga comigo Aonde Maria vai? Ela leva Jesus Então diga comigo Vem Jesus Vem Senhor Jesus Amém 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 Mãe Amém 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 O que é Israel? Passar pra ele? Seu lugar, em cima, eu ali, eu vi Agora, na frente, está feliz Quem é a tua vida? Jesus, o coração é o Espírito Que na vida um vento sem Deus Sem contar, cante de uma vez O coração é o Espírito Que no Senhor Pegue dois braços para o Senhor e cante também São vocês? É feliz É feliz Tenho a adorar É Jesus É Jesus O nosso é o Espírito O nosso é o Espírito Venha aqui Venha aqui Tanto é o Espírito Se encontrar Que eu digo o rei do reis Como o rei do Senhor Para Tanto é o rei do reis Que eu digo o rei do Senhor Graças e louvores que venham a todo momento Graças e louvores que venham a todo momento Graças e louvores que venham a todo momento Diga comigo Meu Deus Eu creio Adoro Espero Peço-vos perdão Por aqueles que não creem Não adoram Não esperam E não avisamos Estão na sua mão diante do Senhor E diga agora Deus é o Espírito Tu és o meu Senhor Eu creio Eu creio As muralhas Revuma-se Todas as muralhas Eu creio Na presença de Jesus Eu creio Que na minha adoração Do meu louvor As muralhas vão cair Ele é o Senhor A ele me agorda A ele me agorou Ele é o Senhor Ele é o Senhor A ele me agorda Alouca a voz Ele é o Senhor Ele é o Senhor, onde está a sua glória? A Ele, a glória, a Ele, meu amor Solta a mão Ele é o Senhor, o Senhor é teu Esse momento de adoração Ele é teu, esse momento de adoração Vamos aplaudir a presença do Senhor Brata da luz de Deus Viva o Senhor É teu, esse momento de adoração Não tenho nem palavras Não tenho nem palavras O brilho da luz O brilho dessa luz O vento de adoração Com o brilho do meu abrigo Com o brilho do meu lugar E nós estamos juntos E nós estamos juntos E nós estamos E nós estamos juntos Com o brilho do meu modelo E nós estamos juntos Vamos lá Ubrilho do meu amigo Vim E a noite De nada O desejo E a vez E a noite 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 Muitas mãos se elevam Minha voz Nossa igreja Pergunta com voz e adora O meu ser se alegrar Se alegrar Quando estou em sua presença Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo Eu te adoro Eu te ouvo Tudo é meu pai Toda honra Toda glória Eu te ouvo todos os seus braços Sentar comigo agora Tudo é meu pai Toda honra e todas as glórias É de minha vitória Alcançar minha vida Quando eu cair Não quero comprar Estou fraco e pecador Tenho as mãos que eu perdi Que me cura por amor Que me cura por amor Eu pensei em um dia viver Eu pensei em um dia todo Eu pensei em duas coisas Eu pensei em duas coisas nortas Não iriam me derrubar O orgulho Eu espero que me cura por amor O meu ser O pecado me passou O pecado me passou O meu viver Fui embora Fui embora E a paz Da minha parte Da minha parte Da minha carença O trabudo O trabudo Afejando E recebendo O pecado me acreditam Na força sobre a alza de Jesus Ele só tem a esperança O pecado me faz O que o homem for chamar Querer minha vitória Alcançar E a vida O pecado me faz O pecado me faz O pecado me faz Só que é o mesmo Senhor E por amor Amor Tudo é no Pai O pecado me faz Toda honra e toda glória É ver e a remota Alcançar Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O poder, o teu povo sentirá. Diga-me, venha agora, reina, mais alto, reina, neste lugar do Senhor, sim ou não? Então diga-me, Senhor, a minha família, venha, Senhor, e aplaude a Jesus, aplaude a Jesus. Pode te ensinar, pode te ensinar, pode te ensinar. Senhor Jesus, o poder, o teu poder, o teu povo sentirá. Que você, Deus, a minha família, venha, 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 Senhor, e aplaude a Jesus. Vamos ali que te dê-me, pra dar, Senhor. Senhor Jesus, o poder, o teu 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 poder. Senhor Jesus, apresentei com meus passos, preenchei Revejei a tua voz por nos fazer Pode chegar, Senhor Jesus, pode chegar Senhor Jesus, só a mim O teu poder, teu corpo sentirá Vem o Senhor, saber que estás presente a mim Reina, Senhor, neste lugar Vem o Senhor, apresentei com meus passos Vem o Senhor, apresentei com meus passos Vem o Senhor, e a força de louvar Faz toda que seja Faz toda que seja Vem o Senhor, e a força de louvar Vem o Senhor, e a força de louvar Vem o Senhor, apresentei com meus passos 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 Pode nos reinar, pode nos reinar Senhor Jesus, confe em mim O Teu poder eu vou nos ensinar E como Senhor, já vem que estás presente a mim É que eu canto mais de uma vez Esse é o momento da segunda volta Você agora vai rezar ao Senhor Sobre todas as situações financeiras da sua casa Vamos agora rezar nessa volta Por todas as situações financeiras Então entre os seus braços agora Apresente ao Senhor toda a tua situação financeira Qual é a dificuldade financeira que você está enfrentando? A cada volta o que vem sendo É uma oração A cada volta é um bom mar que nós estamos travando Então apresente ao Senhor Lembrando que aqui é um lugar de oração Serão as sete voltas e vai ter vitória Então diga comigo agora Senhor eu não posso Mas Tu podes Senhor eu não sei de nada Mas Tu sabe de tudo Senhor eu sou fraco Mas Tu é isso Eu agora Senhor Eu te peço Pela minha situação Me ajuda Provincia Senhor Em preenso Aos desobrigados Trai-se Uma graça Por isso agora Suas palavras Eu quero que não Você se fala Amém Amém Obrigado.